A partir do dia 31 de janeiro, na próxima sexta-feira, a placa de modelo Mercosul passa a valer em todo o território nacional. Isso mesmo, o novo padrão Mercosul de placas de veículos será obrigatório em todo o território nacional. Além das cores, a nova identificação substituirá o segundo número da placa atual por uma letra. A nova placa só será obrigatória em caso de primeiro emplacamento ou caso haja necessidade de reposição da placa antiga por mudança de município ou unidade federativa, roubo, furto, dano ao extravio da placa ou quando houver necessidade de instalação da segunda placa traseira. Em outros casos, a identificação atual será válida até o dia 31 de dezembro de 2023. A nova placa possui fundo branco e cores que variam de acordo com a aplicação, como o preto será usado para veículos de passeio, o vermelho para veículos comerciais, azul para carros oficiais, verde para veículos em teste, dourado para os automóveis diplomáticos e prateado para os veículos de colecionadores. A determinação passará a valer a partir do dia 31, esta sexta-feira. Eu volto aos estúdios.